Oi pessoal, eu sou a Gabi Ribeiro do Blog da Confeiteira e essa é mais uma receita da minha parceria com a Nestlé. 10 receitas rápidas com leite moça. A receita de hoje é a delícia recheada. É muito divertida e as crianças vão adorar ir para a cozinha com você. 10 receitas rápidas com leite moça. 10 receitas rápidas com leite moça. 10 receitas rápidas com leite moça. Gostou da receita? Curta e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, beijo! Obrigado.